A Secretaria Nacional de Cuidados e Prevenção às Drogas, Senaprede, do Ministério da Cidadania, firmou um acordo de cooperação técnica com o município de Pesqueira, em Pernambuco. A parceria tem o objetivo de desenvolver e implementar ações de prevenção, cuidado, acolhimento, apoio, mútua ajuda e reinserção social, em consonância com a nova Política Nacional sobre Drogas, o PNAD. O acordo firmado atende as diretrizes da nova PNAD, como o princípio da responsabilidade compartilhada, adotando como estratégia a integração das políticas públicas nas diversas esferas governamentais, além da participação da sociedade civil. A nova Política Nacional sobre Drogas do Governo Federal diferencia usuário e traficantes, prevê ações de endurecimento contra o narcotráfico, tem foco na abstinência, posição contrária à legalização e apostas no tratamento de dependentes químicos e em ações voltadas para as famílias e na descapitalização do narcotráfico. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, José Carlos Andrade.